E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Revolução Neon. Pra participar do sorteio dessa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e tá a hashtag Neon e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saldo Imanos. Hoje eu estou aqui para mostrar pra vocês as skins que estão no topo das possíveis skins da próxima caixa no CSGO. São as skins que mais são visualizadas e mais são votadas na comunidade e eu vou mostrar todas elas pra vocês no vídeo de hoje. Se você gosta de vídeo de skins aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abrir caixas atualmente. O link do CSGO.net vai estar aí na descrição e se você quiser depositar, eu tenho um presente de 35% de bônus pra vocês. Vocês entram no site, o link que está na descrição, clica aqui nesse botãozinho verde da esquerda e utiliza o meu cupom promocional SALDO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus. Depositou 10 dólares, ganha 3,50. Depositou 1.000 dólares, ganha 3,50. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você envia G2AP, seleciona o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SALDO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que todos os meses tem sorteios pra quem usa os meus cupons do CSGO.net. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALDO, maior é a sua chance de ganhar. É só você bater uma frente e mandar no formulário que está na descrição. E também o cupom SALDO é ilimitado. Você pode utilizar esse cupom quantas vezes você quiser. Se você quiser depositar mil vezes utilizando o cupom, todas as vezes ele vai te dar 35% de bônus. Vamos abrir algumas caixinhas aqui rapidinho. 308,30 dólares. Vamos ver. Uma skinzinha pra sortear pra vocês, pelo menos. Deixa eu ver. Vamos de covert. A covert é legal. Vou abrir 10 vezes a covert. E a covert tem bastante skins interessantes pra gente fazer sorteios. Ó. É. É. Essa SSG até que é legalzinha, mas não valeu a pena. Eu vou abrir mais 10, só que agora no modo rápido. Uh, essa Alp Wildfire é louca também, hein? Vou pegar essa AK-47 Neon Revolution pra sortear pra vocês. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. Comentar a hashtag Neon e o seu trade link do lado. Agora eu tô tentando solicitar ela, só que tá dando algum erro. Deve estar com problema nas trades, mas daqui a pouquinho já vai dar pra pegar. Aí assim que eu pegar ela, eu já mostro pra vocês dentro do jogo, obviamente. Então eu vou fazer um contrato com todas as outras skins, menos a AK-47 do surteio. 121 dólares no contrato. Mano, veio uma carambite Casey Hardened de 380 dólares. Eu também vou tentar tirar ela pra mim, tá maluco? Só que tá dando esse internal error, ó. Deve estar com algum problema nas trades. Tá, 277 dólares. Agora vamos tentar pegar alguma coisinha interessante, meu. Vamos lá, 10 cartas do Lula Molusco. Tem poceirão, poceirão. Não. Não deu muito bom. Não vou abrir mais 10 no modo rápido agora. Play. Hum, é, deu ruim. 157 dá pra abrir uma caixa de faca, mano, pelo menos. Antes da gente ir lá pra ver as novas skins do CS. Na verdade, quais são as possíveis novas skins que entrarão no CS da próxima caixa? Hum, na vale. Tá bom, tá bom. Vamos deixar aqui guardadinho. Daqui a pouco eu vou tentar retirar essas skins. Primeiro eu vou tentar tirar essa AK-47 Neon Revolution, né? Que é do sorteio de vocês. Tá, vamos lá. Como é que a gente vai fazer pra ver as novas possíveis skins do CSGO? Eu vou clicar aqui, ó. Tem 89 itens. Então vamos lá. Hum, olha só essa Glock, meu papito. Mano, pera aí. Deixa eu até me ajeitar aqui. Mano, deixem nos comentários. Eu vou mostrar todas as skins pra vocês. Depois vocês deixam nos comentários qual skin você mais gostou. Mano, que Glock absurda. Olha isso. Olha essa Glock, mano. Eu achei bem legal. Eu achei muito linda a Glock mesmo. Aqui ela é veterana de guerra. Aqui ela é field tested, acredito eu. Não, aqui é bem desgastada. Field tested. Minimal wear. E factor new. A minimal wear é a factor new que muda aqui, ó. Isso aqui só e aqui uns detalhezinhos pequenos. Mano, eu, Saulo, particularmente, achei bem bonita a Glock. Achei bem bonita. Porém, não trocaria minha Glock fade nela. A não ser que eu compre um kit vermelho. Aí sim, aí essa Glock entraria bastante num kit vermelho do lado TR. Mas deixem nos comentários o que vocês acharam dessa Glock. E caso vocês queiram votar pra essa skin Star Sim dentro do CSGO, essa Glock 18 Demon, é só vocês procurarem esse nome aqui na comunidade e clicar aqui, ó. Eu gostaria de ter essa skin na comunidade. Vamos ver a próxima skin da lista. Nu. Não estava preparado para uma marca com a 47? Caramba, e pior de tudo que ela é bonita, mano. Uma skin toda branca. Ela lembra um pouco a Zimov por causa do branco, né? O branco lembra a Zimov. Porém, gostei. Gostei bastante. Achei super interessante. Deixei... Ah, tem até um GIF aqui mostrando... Mano, o que que é isso? Será que isso aqui... Não, isso aí deve ser problema no GIF. Não, se pá que é... Não. Estou tentando entender se aqui vai ser colorido. É. Aqui, aparentemente, vai ficar um negócio tipo holográfico, tá ligado? Caramba, interessante. Interessante. Mano, eu achei essa K linda. No mínimo linda. Deixei nos comentários o que vocês acharam. E realmente ela vai ficar com esse detalhe holográfico. Deixei nos comentários se vocês gostaram de ter essa K chama AK-47 Print Screen. E eu achei super linda, minha opinião. Gostaria de ter no jogo, sim. Próximo da fila. P90 Hologram. Ela é uma P90... Nossa. É uma tecnologia meio diferente. Ela fica mudando de cor. Ela é holográfica. Seria tipo uma P90 holográfica. Inclusive, na última caixa tem uma skin holográfica. Aquela MAC-10. É bem bonita. E essa daqui é a P90 holograma. Porém... Sei lá. Eu não sei se eu teria não. Deixei nos... Ah, aqui tem um desenho. Ah, tem um desenho nela. Tem um desenho. Sei lá. Eu não sei se eu teria não. Deixei nos comentários o que vocês acharam. Deixei nos comentários que eu vou ler todos. Eu não vou nem votar. Próximo item da fila. P90 Toxic. Mano. Essa aqui já é um absurdo. Olha essa P90, mano. Achei legal. Porém, um item raridade baixa. Não dá pra entrar como raridade nem rosa, na minha opinião. Não, rosa até vai. Agora vermelho eu acho que não. Porém, é animal essa skin. Essa skin eu achei iradíssima. Teria fácil. Teria fácil essa P90. Sendo bem sincero. Vou votar aqui sim, com certeza. Aqui ela virando e tal. Achei interessante. Gostaria, gostaria. Deixei nos comentários o que vocês acharam. Próximo item da fila. M4A4 Thunderbird. Thunderbird, olha aqui. Sem nada com Thunderbird. Bonita. Bonita. Boa. Bonita demais essa M4. Tipo, também. Pra ser uma skin com uma raridade um pouco menor. Talvez uma raridade roxa. Já fica um tanto quanto interessante. Deixei nos comentários qual raridade vocês acham que essa M4 entrará se ela entrar no jogo. Mas eu achei no mínimo bonita. No mínimo bonita. Quero ter no jogo sim. Próximo item. XM1014 e Papilio. Não é. Negócio de borboleta e tal. É. Tá. Perguntar novamente mais tarde. P2000 Invasion. Invasion Alien Room. Olha só. Bonita. Mas sei lá. Teria que ser uma skin em raridade azul, tá ligado? De P2000. Até porque poucas pessoas usam P2000. Deixa nos comentários também se você usa P2000 ou USP. Pergunta mais tarde pra mim. CZ Mechanic Illuminati. Que isso. Mano, bonita CZzinha, hein? Porém, é aquilo que eu falei também. Não dá pra ser uma raridade muito absurda. Se bem que ela é até bonita. Ela é bem bonita, inclusive. Mais tarde. Deixa nos comentários. Mano, olha essa Glock. Que que é isso, mano? Que que é isso? Quando recarrega, fica assim. Mano, que da hora. Tipo, quando vai recarregar a arma. Pelo que eu entendi, sabe? Caramba. Gostei. Gostei dessa Glock 18 Kernel. Caramba. E é bem clean. É uma skin bem clean. Pior de tudo que eu gostei dessa Glock. Pior de tudo que eu gostei dessa Glock bastante. Alpe Atum. Uma Alpe toda... Laranja? Não. Agora, AK-47 Beat Blue. Hum. Mano, diferente. Tipo, parece ser uma AK toda de metal. Achei bem interessante, sendo bem sincero. Mano, eu gostaria demais de ter essa AK dentro do jogo. Tipo, toda de metal, eles meio que tiraram a parte da madeira. Tipo, isso aqui... Mas como assim? Ah! Aqui meio que mostra ela sendo meio que modelada, aparentemente. Ela é toda modificada. Ó. Desde eles modelaram, tudo certinho. Opa. Da hora. Não, calma aí. Tá. Quase que eu denunciei o desenho sem querer. Gostei. Gostaria. Gostaria de ter no jogo. Deixei nos comentários. Gostariam? Alp Lighting Strike Orange. É Alp. O cara simplesmente... Não. Não é igual a Alp Lighting Strike. É bonita até essa Alp. É bem bonita. Mas, sei lá. Acho que eu não teria, não. Não. A AK-47 Oceanic. Caralho, Nilce. Ficar, tipo, brilhantão essa parte aqui. Vai ficar ir a dama. Mano, achei no mínimo interessante. Achei no mínimo interessante. Gostaria, gostaria. Ah, e do mesmo grupo que fez a AK-47 Print Screen, eles fizeram a M4A1 Print Screen também. Mano, muito bonito. Sério. Eu acho que essas Print Screens entrarão no jogo. Eu acho. Eu, o Saulo, acho. Que sim, vai entrar no jogo a Print Screen. Olha só. Esse criador aqui fez também a P250 Print Screen. Muito linda, mano. Gostei, gostei. Eu quero ver no CS essa coleção, Print Screen. Ele fez também algumas alpes. Olha só que legal. Ah, mas a Print Screen dá de 10 a 0 nessa alpe. Ele fez uma coleção aqui também, Samurai, ó. M4A4 Samurai. Meio nada a ver, não é que tinha visto aqui. Desenho diferente, desenho, né? Diferente, diferente. Agora, Voodoo Chilled. O que é isso? Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhada nessa skin. Meu Deus, isso aqui tem cara de coisa... Credo, uma skin de macumba. Vamos ver o negócio, né? Voodoo. Skin de Voodoo, mano. Crem deus, pai. Deixa eu ver. Senhor da glória. Deus é mais. Pior que a skin ficou bonita, mas, porra, eu não... Alpe Light and Strike Blue. Nada mais é que aquela laranja. Só que agora azul. Storm Alpe. O rapaz fez aqui, pintou de branco, aí azul e postou. Alpe Risen Tide. Risen Tide. Bonita, mano. Não sei se eu teria, porém, seria legal com alguns adesivos. Se pá que eu teria essa Alpe, mano. Achei bem bonita. Achei bem bonita mesmo, bem interessante. Olha só que legal. Ah, e tem a coleção inteira dela. Tem a P90, a Glock, a M4A4 e a Alpe. Gostaria, gostaria. P90 Neuer Titanium Edition. Pior que tá irada essa skin, hein, mano? Pior que tá irada demais. Olha aqui, ela muda. Olha, ela fica roxa conforme vai andando. Caralho! Insana, quero demais. AK-47 por anos. E por último, nesse vídeo, se vocês quiserem mais, vocês deixem aí nos comentários. M4A1S Ravage. Rapaziada, agora eu vou ficar tentando solicitar essa AK-47 aqui pra sortear pra vocês. E assim que eu conseguir pegar ela, eu já volto pra mostrar lá dentro do jogo. Chegou a AK-47 de vocês, ela veio bem desgastada. Float 0,42. E pra vocês ganharem essa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neon e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mans! Tchau, tchau, tchau!